Olá, sejam bem-vindos e vimos hoje com a G1X 125, este modelo que nos apresenta aqui com um corpo bastante preenchido e quem vê ao vivo vê que é uma moto muito, muito compacta, mas com aqui uma posse tremenda e basta olhar para o preenchimento nos espaços para percebermos que tem um corpo bastante grande e até diria quase, parece de outra cilindrada que não uma 125. A G1X, vimos aqui com a proteção das manetes e o espelho aqui na ponta do guiador, este painel simples, um depósito bastante largo e com uma capacidade ampla para dar aqui mais quilómetros, promenor aqui do banco com este desenho muito giro e esta traseira bastante apelativa. Podem ver, já sabem que elas vêm equipadas sempre com ABS, as ondes assim os determina, tornando aqui o veículo bastante agradável. aqui o pormenor da pega traseira, alguns pormenores, aquilo que eu vos tinha falado em termos dos acabamentos, cuidado com os acabamentos que as ondes têm, faz com alguma diferença de aspecto nos próprios modelos. Este modelo é para 3.728 mais a legalização e já sabem, alguma dúvida que tenham, algum esclarecimento que queiram fazer, mandem mensagem e eu, sempre possível, mando logo, indico a resposta às vossas questões. Bem, por hoje então ficámos aqui com este modelo das ondes, mais um modelo que cá temos em loja, se quiserem ver já sabem. Por hoje é tudo, fiquem bem, fiquem seguros, até o próximo vídeo.